Qual time vai levantar a taça da Copinha 2024, meu irmão? A Copa São Paulo chegou na sua semifinal. Restaram quatro times, três gigantes e uma surpresa, né? Temos Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e o Novo Horizontino, que tem jogado demais. Vamos ver como é que foram os jogos das quartas de final. Os destaques de cada um dos semifinalistas, né? Os garotos que estão se destacando e ver os favoritos a chegarem na final. Então, vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos. O meu nome é Diogo Cunha. Eu sou um cara muito apaixonado por futebol, exatamente igual você. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre Copa São Paulo de futebol júnior. Está chegando nas suas semifinais. A gente vai falar sobre quando serão esses jogos das semifinais. Já temos data, horário e local desses jogos. Mas antes disso, cara, se inscreve aqui no torcedorismo. A gente vai continuar cobrindo essa reta final da Copinha. E já estamos cobrindo também os campeonatos estaduais. E vamos cobrir o futebol brasileiro ao longo de todo o ano. Então, se inscreve para fazer parte do nosso time. Nossas lives vão começar em breve para a gente trocar uma ideia aí mais próxima. Então, se inscreve. Deixa sua curtida nesse vídeo aí se você está feliz com o seu time. Se o seu time está na semifinal, você tem que deixar o like nesse vídeo aí. Esse é o vídeo que a gente vai analisar os jogos das quartas de final. Ver o que aconteceu, né? Quem chega melhor nessas semifinais. O Corinthians passou pelo seu adversário. Assim como o Flamengo, o Novo Horizontino também passou mais uma vez. E o Cruzeiro também chega nessa semifinal. Os quatro times estão ali brigando pela taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Vamos ver quem vai enfrentar quem e quem é favorito para cada um dos jogos. Já estão aqui na tabela do GloboSport.com com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nas suas quartas de final, né? Foi, acabou de passar as quartas de final, né? Acabou ontem na sexta-feira. Hoje, sabadão, estou lançando esse vídeo. Você pode estar vendo no domingo, pode estar vendo na segunda, onde for. Mas, enfim. Ontem acabou as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, vamos falar primeiro sobre esse jogo aqui. Foi o primeiro jogo que rolou, né? Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Cara, esse jogo aqui, o Novo Horizontino a gente sabe que tem atropelado diversos times grandes, né? Eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo. E chegou para eliminar mais um time de Série A. Eliminou o Atlético Paranaense, que era um dos favoritos ao título desta Copinha. E o Novo Horizontino, cara, dominou o primeiro tempo, né? Foi um jogo de muita chuva em determinado momento, né? Deixou o campo muito alagado. O Novo Horizontino saiu na frente. O Atlético equilibrou. Mas aí o Luiz Otávio, cara, o garoto do Novo Horizontino, acertou um chutaço, um tiro no ângulo. Fez o 2x0. E aí depois, meu irmão, desabou a água. Não dava mais para jogar futebol. O campo ficou muito pesado e para o Atlético buscar ficou difícil, né? O jogo chegou a ser paralisado, né? O Atlético até correu atrás. Conseguiu diminuir, mas um minuto depois tomou o terceiro gol. O Novo Horizontino não se abateu e levou com autoridade. Aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? De que talvez o Novo Horizontino sentisse um jogo decisivo. Cara, sentiu zero. Foi o contrário, né? Tomou o gol e logo fez o seu terceiro gol para garantir a classificação. Novo Horizontino, a maior surpresa dessa Copa São Paulo 2024. No jogo entre Corinthians e América aqui, deu o que eu esperava, né? O time do Corinthians cresceu demais. O que o Corinthians fez nesse jogo aqui contra o América parecia já gente grande, tá? Os moleques, assim, dominaram o jogo tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Fizeram o gol no primeiro, souberam se defender, fizeram o gol no segundo. Então, o Corinthians passou com muita autoridade aqui nesse jogo contra o América. Cara, é brincadeira o que o Corinthians... Cara, eu vou falar isso em todo vídeo. O que o Corinthians faz em Copa São Paulo de futebol júnior é uma coisa, assim, absurda. O time manda na Copa São Paulo. Não tem jeito, né? Se você não sabe, é o maior campeão com 10 títulos, né? O jogo entre Flamengo e Aster. O Aster, que até então era a maior surpresa, a grande sensação. Talvez seja ainda, né? A grande sensação da Copinha, né? Eliminou aí o Palmeiras nessa competição e quase eliminou o Flamengo, tá? Saiu na frente o Aster, mas aí o Flamengo conseguiu empatar ali na reta final do segundo. Na verdade, foi no início do segundo tempo, o Flamengo conseguiu empatar. Levou para os pênaltis e aí, cara, o seu goleirão ali, ele conseguiu defender dois pênaltis, né? Então, foi o grande destaque do Flamengo. Foi Lucas Furtado, o goleirão, pegou dois pênaltis na disputa. E, cara, como esse time do Flamengo bate pênalti bem, tá? Meu Deus do céu, os moleques frios demais têm que ensinar muito profissional a fazer umas cobranças tão perfeitas como a que eles fizeram nessas quartas de final da Copinha. E o Flamengo, lembrando que o Flamengo não está com seu plantel titular, né? Eles puxaram todos os garotos titulares para jogarem o Campeonato Carioca. Então, esses são as reservas do Flamengo chegando na semifinal ali, né? E no jogo entre Cruzeiro e Curitiba, que foi o último jogo dessas quartas de final, talvez tenha sido o jogo mais equilibrado, mas o Cruzeiro acabou ganhando, né? Foi na bola aérea, gol de zagueiro, assim, no segundo tempo, né? O Morisco, goleirão do Curitiba, disparado, o melhor goleiro dessa edição da Copinha. Um garoto que já está pronto para jogar no profissional, tá? Ele talvez seja titular aí, em alguns momentos dessa Série B com o Curitiba. Ele jogou muita bola, né? Defendeu muito no primeiro tempo, principalmente. Mas, no segundo tempo, não deu, né? Bola aérea, cabeçada de zagueiro e o Cruzeiro saiu na frente e, assim, terminou o Cruzeiro com autoridade, eliminando o Curitiba. O time do Cruzeiro chega muito bem. Agora, vamos ver os confrontos das semifinais. Já temos definidos. Vamos falar também sobre os destaques, né? Os times que estão ali sendo favoritos para essa semifinal. Vamos ter Novo Horizonte e Corinthians. Olha aqui, ó. Esse jogo já tem data, dia 22 de janeiro, mais conhecido como segunda-feira, às 9h30 da noite, que vai ser o segundo jogo da semifinal, né? Novo Horizonte e Corinthians já saberão o seu adversário na final, porque Flamengo e Cruzeiro se enfrentam segunda às 7h30. Então, as duas semifinais vão ocorrer no mesmo dia, tá? Com diferença ali de duas horas, né? Quando acabar Cruzeiro e Flamengo, começa Novo Horizonte e Corinthians, tá? Então, rapaziada, vamos falar primeiro sobre Novo Horizonte e Corinthians. Se você ainda não se ligou, vai ser na Neokímica Arena, famoso estádio do Corinthians. E com certeza a torcida do Corinthians vai lotar esse jogo. E faz uma total diferença. No profissional faz diferença a torcida do Corinthians, né? Imagina num sub-20, né? Os moleques estão ali chegando pela primeira vez, talvez, jogando com estádio lotado. Então, para mim, o Corinthians é bem favorito nesse jogo contra o Novo Horizonte. Os times são parelhos. O Novo Horizonte já demonstrou não ficar nervoso, já queimei minha língua nas quartas de final, né? Mas eu acho que agora dá um passo à frente, né? Tem que ter muita cabeça para suportar ali a pressão que a torcida do Corinthians faz. Que, cara, já vou deixar minha opinião aqui. Eu acho que é a torcida no Brasil que mais pressão faz. Se você já foi num jogo do Corinthians como adversário, ou até como você, torcedor do Corinthians, deve ter noção do que essa torcida do Corinthians faz, né? Do como ela empurra o seu time. Então, acho que vai ser difícil para os moleques do Novo Horizonte manterem se concentrados ali o jogo inteiro. Para mim, o grande destaque desse time do Novo Horizontino, cara, que tem que ficar de olho, né? É o Enzo, tá? Para mim, ele é um destaque. Enzo, né? Sempre tem um monte de... Sempre tem um Enzo, né? E o Luiz Otávio também. Ótimo jogador. O Rinaldi, que é lateral, tem feito uma boa reta final ali de Copinha. Então, ele já jogou até no profissional, né? O Rinaldi já teve oportunidade no profissional do Novo Horizontino na Série B do ano passado. Também é um garoto que se tem que ficar de olho lateral, né? No Corinthians, cara, eu vou destacar aqui para mim o Pedrinho, né? Cara, que jogador é o Pedrinho? Moleque, tem uma visão de jogo absurda. É um cara que chega e faz muitos gols. Então, o Pedrinho é um moleque que tem tudo para vingar no futebol. E está fazendo uma Copa São Paulo de futebol júnior impressionante, moleque. É muito bom. Mais um Pedrinho surgindo aí no Corinthians, né? Então, esses são os destaques dos dois times para mim. E o Corinthians, para mim, é favorito para chegar à final. Sempre o nosso combinado, né? Passando de fase, eu falo quatro favoritos. Só que na semifinal, combinei com você que eu falaria só dois. Então, para mim, Corinthians favorito para chegar na final. Já, já, eu vou falar onde deve ser a final da Copinha. O Pacá embuta fora de cogitação. E o Flamengo vai pegar o Cruzeiro. Cara, o time do Flamengo, ele não está se destacando. Não tem um destaque individual nesse momento, né? Os principais jogadores voltaram, como eu falei. Então, acho que o coletivo desse time do reserva do Flamengo, que foi muito bem preparado para isso, né? Eles sabiam que, em determinado momento, teriam que assumir essa Copinha. Então, os moleques estavam se treinando para isso. Estão indo muito bem. Mas, eu acho que agora bate numa parede, tá? Porque o time do Cruzeiro, para mim, é o time mais organizado dessa Copinha. O time do Cruzeiro é muito bom. Tem um meio de campo absurdo para mim, né? O time do Cruzeiro, que já eliminou diversos times muito fortes, né? Tem o Guimeira, que é o melhor jogador do Cruzeiro. Talvez seja um dos melhores jogadores dessa Copinha, cara. O Guimeira é um absurdo de jogador. Óbvio que, gente, vamos ter calma. São garotos, né? Ele está jogando só entre jogadores sub-20, garotos da idade dele. Mas, ele está se destacando muito entre os garotos da idade dele, né? Já, já ele vai ter oportunidade no profissional. Além do Guimeira, tem o Vitinho e tem o Fernando. O Vitinho, outro meio, né? E o Fernando, atacante. Então, assim, esses jogadores são grandes destaques ali do Cruzeiro. O Guimeira e o Fernando são os dois jogadores com mais participações em gols do time do Cruzeiro. Então, são três jogadores que vão dar muito trabalho para o Flamengo, cara. Já tentaram fazer marcação individual no Guimeira. Não deu certo, né? O Vitinho acaba se destacando também quando isso acontece. Tem mais espaço. Então, acho que o time do Flamengo bate ali numa parede agora. E, para mim, o favorito aqui é o Cruzeiro, tá? Esse jogo vai ser na Arena Barueri também, segunda-feira, como eu já falei. No dia 19... No dia 22, às 19h30. Então, para mim, o favorito aqui nessa semi é o Cruzeiro. Então, os favoritos para fazerem a final, para mim, são Corinthians e Cruzeiro. E onde será essa final? Cara, ainda não tem uma data definida. Ainda não tem um local definido. A data tem, né? É dia 25 de janeiro. É a data do aniversário da cidade de São Paulo. E sempre essa... A final sempre ocorre na cidade de São Paulo, né? Geralmente era no Pacaembu. Já foi na Arena lá, no Palmeiras, né? No Allianz Parque. Dessa vez, está se cogitando fazer na Neoquímica Arena. Então, assim, se o Corinthians passar para a final, ele vai jogar em casa, né? Nada mais normal da Federação Paulista colocar o seu time paulista na final, né? Porque teremos um time paulista na final e, com certeza, teremos um time fora de São Paulo na final. Então, provável que essa final seja na Neoquímica Arena. E aí, meu irmão, segurem a torcida do Corinthians, tá? Se o Corinthians chegar na final. Coloca aqui o que você acha dessa situação aí de colocar a final da Copinha na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Coloca aqui embaixo qual é o seu favorito. Eu quero saber o seu favorito. Coloca aí. Temos quatro opções. Já falei qual é o meu... Os meus favoritos aí para as semifinais. Eu já falei. Coloque aqui também os seus. Se inscreva aqui no Torcedorismo para a gente continuar aí juntos nessa jornada de futebol em 2024. Está só começando, meu irmão. A Copinha ainda nem acabou. Então, tem muita coisa boa para a gente ver ao longo do ano juntos aqui. A meta do canal agora aí está para a gente bater 40 mil inscritos. Se você gostou do conteúdo, gostou de mim, se inscreve aí. Deixe o seu like. Muito obrigado de coração por ter ficado até esse finalzinho aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.